Boa! 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 Boa, bai! Ai, tá muito duro aqui. Você tá de secar, né? Vamos lá, bai! E vamos virando, vai virando, bai! Só isso, bai! Vai, vai, vai! Eu não sei dançar! Tenta, cara! Não tô dançando por nada! Eu ensaiando, bai! Mas quer, mas eu tô dançando, bai! Eu ensaiando, bai! Ó, ensaiando! Que música é essa, cara? Marita! É nova? Tá bom! Mas olha o frango! Frango de Itu! Que que é Itu, bai? Itu é uma cidade que só tem as coisas muito grandes! Mas tem frango lá? Porra, deve ter! Frango de Itu! Eu não ouviu isso? Não! Gente, vocês já ouviram isso? Já ouviu, Tati? É que tem um frango imenso! Não, garota! A cidade de Itu! É em São Paulo, né? Acho que sim, Paulo! Acho que sim! Gente, tem um ditado que diz isso! Sempre que você tiver uma coisa muito grande, fala! Porra, isso é de Itu! Tipo, tu é de você e de Itu! Tu é muito grande! Fiz live, mas é! Hahahaha! Pessoal, só tem brava hoje! No novo painel, nosso QG está aí de cara nova, ó! O vento tá tampando o painel! Então... Beleza! Vamos voltar com o nosso só! Tem bravos treininhos pra vocês fazerem casar! Tirando essas coisas, não precisamos fazer! Ela é marombeira raiz, não é Nutella! Ela é marombeira raiz, e faz dieta! Ela é marombeira raiz, treina a Vera! Fora do padrão, mas sempre acima da média! Tchau! Gente, pra gente começar! A gente vai começar 50 polichinelo pra aquecer, tá? É uma série inteira, vai fazer essa série por 4 vezes, ó! 50 repetições de polichinelo! Acabou 50 repetições de polichinelo, vai pro chão e vai fazer 15 flexões! Bora! 1, boa! 2, 15 repetições de flexão! Acabou? Para em cima, estica o braço e vai puxar no abdominal o spider, ó! A perna para o lado! Perna! Isso! Isso! 15 repetições de abdominal o spider, ou seja, 15 para cada lado, tá? Levantou? 50 polichinelo! Boa! Sempre vai intercalar o polichinelo em cada série de braço e abdômen, tá? Acabou 50 repetições, vai voltar pro chão, vai ficar na posição de prancha no chão e, ó! Shoulder taps, tocando a mão no ombro contrário, baixo quadril, baixo quadril, beleza! 15 repetições! Acabou, a gente vai para o abdominal crunch! Isso! Boa! Vai puxar o joelho em direção ao peito, 15 repetições, aí, levantou! 50 repetições de bolichinelo no gás, direto, direto, direto! Vai! Acabou! Vai voltar pro chão e vai fazer prancha, sobe e desce, ó! Cotovelo no chão e sobe! Mão, mão, cotovelo! Mão, mão, cotovelo! Beleza? 15 repetições! Acabou! Vai ficar na posição de prancha e vai fazer o punk jack, que é a perna abrindo e fechando! Ó! Mais 15 repetições! E vai terminar a primeira série! Você vai fazer circuito inteiro por 4 vezes! São 4 rodadas, tá? Inverno não para! A gente vai fazer o treino agora! Né, velho? Tá? Pessoal, o treino é bem rápido, tá? É só você fazer tudo sem dar intervalo! Chegou no final? Dá um minutinho de intervalo pra fazer a próxima série, tá? Tá? Muito bom! Queria dizer aqui meu... Ah! Acelera é muito caro! Então aqui mata a goleia legal! Faz aí e fica a gente! É! Beijo! É merda! Ó! Agora eu sei exatamente o que fazer! Até a panunça que vocês são era de tanga! Mas eu te devo tudo, amor! Está lá lá também! O mundo pode estar em paz, não quer guerra! Nosso novo painel! Só tem grava agora aqui, ó! No novo painel! Foi! Eu sei o que.. Né... Né... Né, eu sei logo! Né... 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 Né?! Né... Néé! Né!